Eu sou exatamente o que você queria ser E tantas outras que gostaria de esquecer Sou inesperado, venho de um jeito tão assim Inexplicável Eu sou aquilo que você queria dizer Todas as coisas que sonhou um dia fazer Que te deixou feliz e triste num amanhecer Inigualável Às vezes impossível e outras vezes tão negado Pela censura que reside em você Às vezes criativo e outras vezes tão carente Do medo que você recalque ao mesmo tempo e sente Você luta por mim, sonha por mim E a sua mente não para de pensar em mim Você chora por mim, mente por mim Mas sua mente não para de pensar em mim Muito prazer Eu sou o que eu desejo E fico tão feliz Por finalmente você me conhecer Muito prazer Eu sou o que eu desejo E fico tão feliz Por finalmente você me conhecer As vezes impossível e outras vezes tão negado Pela censura que reside em você As vezes criativo e outras vezes tão carente O medo que você recalque ao mesmo tempo e sente Você luta por mim Você luta por mim, sonha por mim E a sua mente não para de pensar em mim Você chora por mim, mente por mim Você chora por mim, mente por mim Mas sua mente não para de pensar em mim Muito prazer Eu sou o que eu desejo E fico tão feliz Por finalmente você me conhecer Muito prazer Eu sou o que eu desejo E fico tão feliz Por finalmente você me conhecer Eu estou a fazer Amém.